Selva, senhores! Primeiro Sargento Valmir, coordenador do Centro de Instrução e Sobrevivência na Selva, Guerreiro de Selva 3.539. Hoje, Recinto da Onça, Amazônia, Brasil. A todos os senhores que são nossos seguidores no canal do YouTube, eu quero apresentar para os senhores hoje... O caroço do Tucumã! Em uma situação real em que estejamos perdidos em ambiente de selva, um caroço como este, ele possui uma larva e essa larva tem 75 calorias. E nós poderíamos consumir esta larva ainda viva. Vejam, senhores! Em uma situação real, a fome precisa sobrepor toda e qualquer repugnância. Isso os senhores só vão ver no canal do Centro de Instrução e Sobrevivência na Selva. Ou, se quiserem realizar o curso de adaptação e sobrevivência na selva, se gostou, deixe seu like. E, se você não gostou, venha conhecer o Centro de Instrução e Sobrevivência na Selva. Porque aqui, na selva, ela é um shopping center. E o facão, o cartão de crédito. Selva!